Os 13 vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 12 de novembro. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Rufino de Freitas Caris Neto, limpeza, capina e recolhimento de entulhos na rua Itambacuri, esquina com rua Águas Formosas e Lagoa Santa. Rosilene Ramos Almeida, ofício ao senhor prefeito, no sentido de providenciar reposição asfáltica na Avenida Ianguera e Olival Mendonça, no bairro Vila Esperança. Edson Fernandes dos Santos, serviço de reparos no telhado da feira coberta. Serviço de reparo nos telhados das unidades básicas de saúde do município, capina, limpeza e recolhimento de entulhos no campo de futebol do bairro Vila Nova. Limpeza da rede de esgoto da Avenida Brasil, nas remediações da Igreja Adventista, Cresce Irmã Dulce e Mercado Estrela. Limpeza dos bueiros nos bairros UDR 2 e UDR 1. Recuperação do calçamento de todos os bairros. Recolhimento de entulhos nos bairros Vila Nova, Nações Unidas, NACNUC, Jardim das Acácias e Alvorada. Restauração asfáltica na Avenida Santos Dumont. Requer os seguintes documentos e informações. Relatório detalhado dos pagamentos feitos por empenhos, com serviços realizados e o devido valor referente aos meses de setembro e outubro de 2018. Qual a conta bancária está sendo retido o valor referente ao serviço da FM Engenharia e qual o saldo atual? Qual o valor do débito da empresa Suzano e Fibra com o município de Nanuque? Relatório detalhado dos servidores da Prefeitura que recebem salário através de empenho, com nomes e os devidos valores referente aos meses de setembro e outubro de 2018. Elienes Oliveira Santos Tigre, abertura da Rua Gama, no bairro São Geraldo. Marcelo Santos Félix, realização do serviço de capina e limpeza na Rua Brasil Holanda, no bairro Santa Helena. Urgência na construção de Boca de Lobo, na Rua Camilo Said, nas remediações do número 831, 837, 621 e 1998, visando a drenagem pluvial em épocas chuvosas. Realização do serviço de limpeza com o patrulhamento no bairro 7 de setembro, para retirada do excesso de lama e das terras acumuladas no bairro devido às chuvas. Carlos Lucas do Nascimento, providenciar a abertura da prainha, detalhar o pagamento referente a servidores e prestadores, quem são e quantos são. Resolver o problema da entrada do bairro UDR e Romilda Ruas, para que sejam retirados os entulhos e a operação tapa-buracos. Diminuição dos canteiros da Avenida Mucuri, projeto para tubulão do UDR ao bairro Novo Horizonte, projeto de banheiro na Avenida Mucuri para os caminhoneiros. Essa reunião de hoje foi uma reunião muito forte, ela foi muito decisiva, uma vez que os 13 vereadores, de umas poucas vezes que eu já vi isso na história de nossa cidade, se uniram em prol de um só objetivo, que é resolver o problema da nossa comunidade, resolver o problema da nossa cidade, que anda em uma situação lastimável. Nós precisamos tomar algumas posições que são muito contundentes, são muito fortes, e para isso nós precisamos do apoio da comunidade. A comunidade precisa nos abraçar e nós juntos temos que tomar essa decisão, não individualmente, não vereador Aranha ou qualquer outro vereador, mas que todos, nós devemos entrar em oração, toda a comunidade. Eu solicito a vocês, verdadeiramente, nós devíamos participar dessa dor juntos, porque nós temos que tomar decisões aqui muito fortes e que vai influenciar na sua vida, vai influenciar na vida do seu filho, na vida da escola do seu filho, no hospital que nós temos, em tudo que a gente tem hoje. Então, nossa cidade, ela está verdadeiramente correndo muito risco e nós não podemos errar por vaidade, por uma decisão que eu tome. A Aranha não pode tomar decisão, a Aranha tem que tomar decisão com todos, não somente com os vereadores. Eu estou chamando a participação de toda a comunidade, que toda a comunidade esteja aqui presente para essa reunião. Possivelmente vai ser, nesta terça-feira, às 17 horas da tarde, caso a nossa presidente consiga agendar com o prefeito. E eu solicitei que essa reunião não fosse com nós, vereadores, ou fosse no meu gabinete, ou dentro de quatro paredes. Eu não quero fazer reunião com o prefeito, ou aqui dentro, na casa, escondido. Eu quero fazer reunião com todo mundo, eu quero fazer uma reunião online, com a cidade inteira, que você possa, na sua casa, estar assistindo. Eu quero que você saiba tudo o que aconteceu, o que cada vereador pensa a respeito do problema. Nós não podemos abraçar o problema sozinho, porque nós não somos donos da verdade. Eu não sou dono da verdade, mas o prefeito também não é. O prefeito precisa escutar a casa e nós precisamos escutar o povo, que é quem nos reporta as dificuldades que eles estão encontrando. Então, nós, como representantes do povo, e somos o braço mais curto que eles têm entre os poderes, seja executivo, legislativo e judiciário, o legislativo é o poder mais próximo que eles têm acesso e uma solução mais rápida para esse tipo de problema que a gente está se encontrando hoje na nossa cidade. Hoje nós temos um pronto-socorro, os médicos vão com pretensão de parar todo mundo agora, dia 15. Imagina, eu digo a vocês, que só uma pessoa que passar mal nessa cidade e vier a óbito, uma pessoa que vier a falecer, vai ser no meu mandato. Eu disse para os meus colegas aqui, não é possível que cada um vereador aqui, mesmo sabendo dessa responsabilidade que tem, nós vamos deixar passar essa oportunidade de resolver esse problema e levar para o nosso município uma solução. As pessoas estão sem pagar aluguel, sem pagar, sem dinheiro para comprar gás, feira, sem farmácia, sem tudo. As pessoas estão passando necessidades. Eu tenho pessoas muito próximas à minha casa que estão passando fome. Eu tenho colegas de trabalho na minha escola que são funcionários públicos que estão passando necessidade, fome. Tem ordem de prisão decretada para alguns que nunca pagam a pensão, por isso e por aquilo. As leis valem para todo mundo? O prefeito, então, coloca uma sugestão, uma avaliação de que a pessoa que trabalha no pronto-socorro, o sindicato teria que pagar uma multa de 15 mil reais caso o pronto-socorro não esteja funcionando 30%, que a legislação abriga que os funcionários trabalham pelo menos 30% que mantém o quadro funcionando. Mas os funcionários não queriam parar todo mundo, não. Pelo contrário, os funcionários queriam manter mais de 50% funcionando. E os funcionários queriam, simplesmente, houve um descuido com relação a locais de trabalho. A recepção não tinha ninguém, então deslocou alguém de outro setor para vir para a recepção. Então, eles estavam funcionando mais de 50% e foram punidos, na intenção de serem punidos, de 15 mil reais por dia, o sindicato, caso isso continuasse, caso isso acontecesse. E não é essa a situação. Então, o que nós queremos aqui? Por que eu estou pedindo que essa reunião seja aberta para toda a comunidade? Para que não fique a fala do vereador Aranha, não fique a fala, seja de um servidor, seja de outro vereador, ou seja do prefeito, seja do vice-prefeito, não. Nós queremos que você, que está me ouvindo, que você venha para a reunião, que você nos ajude, que você faça questionamentos aqui para o prefeito, que você questione o vereador. Nós trouxemos mais de 3 milhões, só os vereadores, para aquele pronto-socorro, para funcionamento daquela casa? Será que nós estamos fazendo algum crime? Nós, então, estamos omissos? Não. Agora, você precisa saber. Não basta eu fazer. Mas não tem que ficar divulgando que eu estou conseguindo 200, 400, 300 mil para poder comprar remédio, para pagar funcionário. Eu tenho que ficar fazendo essa divulgação, enquanto que é uma coisa tão óbvia, que é a nossa obrigação. Então, nós pedimos a toda a comunidade, é um momento de muita dificuldade, eu peço a cada um, reflita, faça suas orações, que Nanuque tome o rumo certo, que Nanuque tome o sentido certo, que essa decisão venha coletivamente, que seja o prefeito que saia da boca dele, que Deus ilumine o nosso prefeito, que Deus o abençoe, traga paz e tranquilidade, se possível, e, principalmente, sabedoria. Sabedoria para que possa sanar esse problema com dignidade, que é o que está faltando para o nosso povo. Nosso povo está cabeça baixa, cabeça baixa, sem moral, sem autoestima, no chão. Nós não podemos permitir. Eu disse aqui na reunião que, eu vou me recordar, de 2016 a 2020, eu fui o vereador desse município, e foi a hora que o município passou fome, foi a hora que o município passou mais dificuldade. Quem eram os líderes? Éramos nós. Isso dói no nosso coração, saber que a gente está sendo os líderes de uma geração que está esfomeada, que está clamando pelas suas lideranças, e que suas lideranças têm que fazer alguma coisa. E eu clamo por você, para que você venha junto, para que você possa fazer a diferença junto conosco, e que nós juntos podamos tomar a decisão que você precisa, que Nanuque merece, e que nós temos que fazer. independente, nós temos que abraçar a nossa responsabilidade. E eu convido você, não para dividir, mas querendo colocar a culpa em você. É para que você possa nos auxiliar, que você possa vir conosco, nos ajudar, nos ajude, porque você também é parte dessa história. Agradecer a presença do público presente, como sempre, falta de salário. Os servidores hoje, dessa classe da saúde, estavam aqui presentes, toda a classe, porque já está com dois meses, já para três meses, de uma situação lamentável, não só a classe da saúde, mas sim o nosso comércio. Servidores públicos, efetivos, contratados, todos eles se receberem, sem falar também os aluguéis do nosso município. Então, eu estou aqui, com um montante de cargos comissionados, gratificações, eu não vou citar nomes, que é fora de ética minha, e quero deixar bem claro, que todos os montantes que tem na minha mão aqui, é empenho que é pago, por empenho, os cargos do nosso município, os médicos que fazem as dobras, recebem puro empenho também, que eu tenho aqui na minha mesa. Então, esses cargos aí, é mais do que a gente imagina, é mais do que a gente está tendo noção do problema. O prefeito está com 251 cargos, comissionados do nosso município, mais do que o prefeito Ramon, que era 151, então tem ali a prova. Então, estou aqui para esclarecer para a população, que a situação nossa, do nosso município hoje aqui, é mais do que a gente imagina. O montante é maior, precatórias nenhuma foi paga, 4 milhões e 280 está ali, não foi paga, a única precatória que foi paga, foi de 132 mil, que foi ordem judicial, do Ministério Público, está ali comigo, que o doutor Alessandro, e a Josela, passou para mim, toda essa documentação, e fica aqui esclarecimento da população, que a situação financeira nossa aqui, cada vez mais, está ficando agravante. Que o Ministério Público, o Poder Legislativo, Executivo, venha tomar providência o mais rápido possível, para tentar amenizar a dor desse pessoal aqui. Hoje aqui, nós tivemos aqui a recepção, com servidores municipais, tratando acerca da falta de pagamento. Nós vereadores, nós nos unimos, para que possa ter uma reunião, dos vereadores, com o servidor, com o prefeito, para nós conseguirmos chegar a um ponto. Hoje, dirá, eu cobrei mais uma vez, a Prefeitura, que possa tomar uma atitude, em relação, à entrada do bairro do DR, Isadélfia, que está uma vergonha. Também, a entrada do Rubio das Ruas, onde está com muita lama, muita lama ali. Também, eu cobrei aqui, o retorno, o cancelamento do bairro da Reta, e também, dirá, a conclusão da obra, da creche, no Isadélfia. E também falei sobre, o quebra-mola da rua C, lá no Caique, e também cobrei à Prefeitura, uma certa atitude, para resolver o muro de arrime, lá na rua Rio das Pedras, a limpeza da Lagoa Santa, naquela região ali, e também o aterro da rua Oro Fino, que foi uma promessa dele de campanha. Então, dirá, hoje aqui foi, basicamente, isso aí que eu pedi, e, eu estou cobrando ao prefeito, espero também, também, que ele possa nos ajudar, para poder também resolver o problema do banheiro, lá na Mucuri, né, dos caminhoneiros. Irã, foi uma reunião, uma reunião grande, longa, mas muito, muito produtiva. E, por enquanto, aí, obrigado a todos de casa aí, pelo apoio. O que destacou hoje, na sessão de hoje, é justamente, os funcionários públicos, vem nos visitar aqui, cobrando, uma posição nossa, da Câmara, diante dessa situação. E nós, reunimos aqui hoje, discutimos, e nós chegamos à conclusão, que, diante dessa situação, nós não podemos mais esperar a boa vontade do prefeito resolver essa questão. Ele tem que vir aqui, nós estamos estimando ele, para ele vir aqui na Câmara, urgente, urgentíssimo, é se explicar aqui para nós, e para todos os funcionários, essa situação, que não pode mais se arrastar, diante de todos esses problemas, que nós estamos vivendo. porque a situação, cada vez mais que está passando, mais grave está ficando. A presidente do Sindicato, dos Trabalhadores Municipais de Nanuque, juntamente com vários funcionários públicos, acompanharam a sessão. Os trabalhadores, que em sua maioria, estão entrando no terceiro mês, sem salários, estiveram na Câmara, em uma forma de manifesto, contra a falta de pagamento. Dentro do grande expediente, a presidente Rosilene Ramos Almeida, prometeu marcar uma reunião, entre o executivo, legislativo, e os funcionários, para poder tentar sanar as pendências.